Almir Fernandes, para compor a primeira secretaria. Leitura da ata. Ata da primeira reunião extraordinária da sétima sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 7 de março de 2016. Presidência do Excelentismo, senhor vereador Vicente Tragomes, aos sete dias do mês de março de 2016, às 17h30, na sala do João Negro Montefilho, na sala da sessão, em nome da terra, na sala do Isabel, na aula de 2010, estado do Recife, estado de Pernambuco, aí não sacamos o Paulo Recife. Sob a presidência do vereador Vicente Tragomes, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, vereadores da Libertador Pai Alguas Carreira, contando com a presença de mais vereadores, menos de poder. Há bem nome legal, senhor presidente, declarou aberto trabalho, salve-se do seu secretário, que o estado da sessão foi feito, submetido a presta ação, Aprovada sem inspeções. 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 Oito de março. Dia Internacional da Mulher. Uma data tão especial. Escolhida para marcar no mundo inteiro a importância feminina. Importância esta que deve ser reconhecida todos os dias. Após tantos anos de luta. A mulher. E especialmente a brasileira. Vem conquistando cada vez mais espaço na sociedade. Temos juízas. Desembargadoras. Vereadoras. Professoras. Motoristas. Secretárias. Secretárias. Etc. As mulheres estão tomando os seus espaços. E estas conquistas precisam ser reconhecidas. Infelizmente nem tudo são flores. E neste dia tão importante. Senhores e senhoras vereadoras. Quero usar esta tribuna mais uma vez. Para chamar a atenção de quantos casos de violência contra a mulher. Nos dez primeiros meses do ano passado. O Brasil registrou mais de 63 mil danúncias. Um número estarecedor. Significa que a cada sete minutos. Temos um relato de violência. Bem. Mas vamos deixar um pouco de lado a violência. Os maltratos. As mortes. Que as atingem de maneira cruel e desumana. Porque tenho esperança. E confio que a justiça prevalecerá um dia. Luta-se no esforço contínuo para diminuir. E quem sabe um dia terminar com o preconceito e a desvalorização de nós mulheres. No decorrer da história tivemos mulheres magníficas. Heroínas. Admiradas por sua coragem. Por sua renúncia. Por seu amor. Há mulheres profissionais. Talentosas. Ativas. Defensoras de causas sociais. Conquistando seu degrau na escada da vida. Mas não podemos esquecer. Das anônimas. Donas de casa. Trabalhadoras incansáveis. Mães cuidadosas. Dedicadas ao lar. Dedicadas aos maridos e aos filhos. Vendo-os crescer e velando-os todo o tempo. Mulheres. Todos os dias são seus. São nossos. Mantenham-se firmes. Decididas a lutar. Porém sensíveis. Sem perder o romantismo. Acreditando em dias melhores. Nunca desistam dos seus sonhos. Avancem convictas que Deus lhes ajudará a atingir o porto desejado. Mesmo com o mar revolto. Entreguem a eles seus caminhos. E confiem em suas providências. Como há variedades de flores e diferentes perfumes. Assim há mulheres e mulheres. Que nos mostram o seu valor com sabedoria. Vão encantando e perfumando o ambiente por onde passo. Encerro citando aqui um dos mais belos pensamentos. Acerca da importância e do valor feminino registrado na Bíblia Sagrada. Um dos seus provérbios. Salomão considerou e diz. Mulher virtuosa. Quem a achará? O seu valor muito ultrapassa o de finas joias. Parabéns a todas as mulheres de todo o mundo. E particularmente e especialmente as queridas resistências. Boa tarde. Senhor presidente. Senhoras vereadoras. Senhoras vereadoras. Senhoras vereadoras. Todos presentes aqui na sessão plenária. Não poderia ser diferente, senhor presidente. A gente não poderia deixar hoje de homenagear todas as mulheres do Brasil, de Pernambuco, do Recife e até do mundo todo, que é o Dia Internacional da Mulher. E aí a gente sabe que se conquistou esse dia por conta de uma luta de mulheres na Europa, onde muitas foram assassinadas por lutar por seus direitos. como está acontecendo hoje aqui com as mulheres do Recife, lutando por seus direitos, por melhores salários, por melhores condições de trabalho, que a gente aqui como vereadores também queremos isso para vocês. Esperamos que, junto com o representante do sindicato, com os representantes de vocês, com a Prefeitura, a gente possa chegar a um consenso e que os funcionários da Prefeitura possam ser beneficiados com um aumento de salário digno do qual eles merecem. E a gente espera que isso possa acontecer. Tanto é, senhor presidente, que dentro da própria lua a gente tentou colocar uma emenda para que a gente já tivesse vereadores, uma comissão de vereadores tentando negociar para que não chegasse aqui desgastado e que o vereador muitas vezes volta até o que não quer. até por uma negociação que já vem de lá. E a gente espera que essa negociação venha e que os vereadores não sejam prejudicados e que a gente possa votar beneficiando os funcionários da Prefeitura da cidade do Recife e que o prefeito possa ver até o último grau da Lei de Responsabilidade Fiscal onde ele possa dar esse aumento aos funcionários, porque os funcionários merecem e são dignos de um salário bom, dignos de um trabalho de qualidade. Muito obrigado. Mas eu não poderia, presidente, deixar aqui de fazer um apelo à Prefeitura do Recife com relação ao Rio Morno, lá na linha do Tiro. Mas esse Rio Morno, ele começa lá na Guabiraba, já na Mata de Dois Irmãos e vai até Olinda. E todos os anos a Prefeitura vem fazendo a limpeza daquele rio que hoje, infelizmente, se transformou em canal Verandão de André Regis. A gente não queria que isso acontecesse, a gente luta para que esses monanciais, ele volte a ser rio, mas, infelizmente, eles se transformaram em canais. E o Rio Morno, que começa lá na Guabiraba e vai até Olinda, que passa também por nova descoberta e linha do Tiro, causa grande transtorno aos moradores daquela comunidade. A gente sabe que alguns até contribuem para que isso aconteça quando colocam lixo dentro dos canais. Mas a grande maioria dos moradores não fazem isso. São zeladores, zelam pela limpeza do rio, mas há necessidade até pela areia, pelo barro, pelos entulhos que têm de haver uma limpeza todos os anos naquele canal, naquele rio. E estivemos sendo procurados mais uma vez pelos moradores lá da Guabiraba, onde se iniciou aquele trabalho de nova descoberta, principalmente ali na Sagras Ferreira, próximo ao mercado nova descoberta e também da linha do Tiro, ali perto do campo do café. Que todos os anos, quando há chuvas, há incêndios naqueles locais e as águas inundam as casas daqueles moradores. E a gente espera, como fomos atendidos no ano passado pela prefeitura através da Enlub, limpando e recolhendo todos os entulhos daquele local, a gente espera ser atendido mais uma vez através desse apelo dos moradores ali na Sagras Ferreira, do mercado nova descoberta, para que a prefeitura continue a limpeza que se iniciou lá na Guabiraba, que continua lá em nova descoberta, mas que possa ser feito também e retirado todo o entulho para que aquela população não seja prejudicada, como os moradores também lá da linha do Tiro, que também têm nos procurado para fazer esse apelo e nós estamos aqui usando o microfone dessa casa, essa caixa de ressonância aqui da Câmara Municipal do Recife, para que a prefeitura atenda esse apelo, que não é um apelo do vereador Almo Fernando, é um apelo da comunidade da Guabiraba, de nova descoberta e de linha do Tiro, que a gente espera ser atendido e que a comunidade não seja prejudicada com as chuvas que possivelmente vai vir aí e que se não fizer essa limpeza, vai inundar esse caso daqueles moradores. Obrigado. vereadora Vera Lopes. Próximo vereador, vereador Jurandir Liberal. senhor presidente, senhoras vereadoras, senhoras vereadoras, primeiro eu queria mais uma vez cumprimentar as mulheres no dia de hoje, em nome dessas duas vereadoras combativas e dizer, até parabenizar o vereador Almo Fernando na sua fala, eu compromisso ele como vereador de manter os trabalhos em defesa dos servidores, mas, Almir, eu espero realmente que o prefeito mande o projeto e que dê espaço para a gente negociar aqui nessa casa, que não mande o rolo compressor para obrigar a bancada, de forma envergonhada, ter que aprovar um reajuste que não atenda os direitos dos servidores. Nós estamos atentos, já assumimos os compromissos com as diversas categorias de defender uma melhoria salarial, como a gente sempre fez aqui nessa casa. Mas eu queria aproveitar também o dia de hoje, vereador Osmar Ricardo, e chamar a atenção do vereador André Regis, que é um companheiro que tem fiscalizado muitas escolas. O vereador André, vereador André, ele tem acompanhado e sabe muito bem do que eu vou falar. Eu recebi de uma mãe, viu vereador, esse kit, que o pessoal está chamando kit Lask. Na realidade, vereador, foi solicitado às diretores e às professoras que definissem a idade dos alunos, o tamanho das camisas, do short, do tênis, para que a prefeitura pudesse fornecer esse material. O que é que está acontecendo? Primeiro, está indo um material que tanto faz ser um aluno, uma criança de 5, 6 anos, como uma de 12 é o mesmo material. O mesmo material. E V. Exª, como professor, sabe que há uma necessidade da criança com um certo tipo de material, o aluno maior também, o tamanho do caderno, tem toda uma discussão. Então, está indo sem esse controle. Tem local que a criança está recebendo, primeiro o material era para ir, um tênis, um short e duas camisas. Está indo apenas uma camisa, não vai short nem tênis. E essa camisa, mesmo com todo o controle do professor, tem camisa que parece um vestido quando a criança veste, que não dá, e outro, a camisa é menor do que o tamanho do aluno. Ou seja, este é o grande controle, o extremo controle que está sendo operado na Secretaria de Educação do município. Então, eu trouxe aqui, para fazer essa denúncia, para os novos colegas vereadores de tomar conhecimento, do famoso Kit Lask, vereadora, que está sendo distribuído nas escolas. E quando as professoras agora estão em greve, estão em greve não só para manter o plano de cargo de salário, para manter uma melhoria salarial, para manter o piso, mas também chamando a atenção para esse descaso que está havendo na educação. Eu fico impressionado, senhores e senhoras vereadoras. Eu me lembrei, quando foi adotado pela Prefeitura da cidade do Recife, na gestão do Partido dos Trabalhadores, que foi dada a questão do fardamento, eu fui um dos vereadores, vereadora Michelle, que aplaudiu essa decisão. Porque eu me lembrei de um filme que todos, acho que muita gente aqui já assistiu, e quem não assistiu recomendo, é o Filhos do Silêncio. É um filme iraniano que tem umas cenas muito graves. Eu queria só lembrar daquela cena que o garoto fica substituindo com o irmão apenas um tênis. E ele, nessa discussão, tem um evento da escola, que faz uma corrida, e o aluno que tiver segundo lugar na corrida, viu Henrique? Ganharia um tênis, ele ia completar esse tênis para substituir com a irmã, fazer a divisão com a irmã. E só que na corrida ele ficava o tempo todo para ficar no segundo lugar, e o menino na frente chegou a cair, e sem esperar ele foi o primeiro colocado, e o desespero dele, como vencedor, mas mesmo como vencedor, ele ficava chorando porque ele queria ter sido o segundo lugar para ganhar o tênis. E aí eu estou me lembrando que a Prefeitura, quando comprou o tênis, quando deu um fardamento para as crianças, era para evitar essas situações tristes que a gente vê, muita criança que não tem sequer um calçado para ir para a escola. E foi uma grande decisão que a Prefeitura do PT tomou, mas que Geraldo Júlio consegue acabar com esse sonho de muitas crianças aqui na cidade do Recife. Portanto, vereador Osmar Ricardo, Vossa Excelência que acompanha também esse tema, eu queria lhe apresentar esse kit LASC, que é o kit que está sendo distribuído, e foi a denominação que as mães deram a esse material. Portanto, eu vou devolver à mãe do aluno, porque é uma pessoa pobre e precisa, mesmo com toda deficiência, ela precisa desse material. Mas eu queria para vocês tomarem conhecimento. Muito obrigado. Presidente, eu peço a verificação de cora, por favor. Para poder, o registro. Oito vereadores presentes, declaro que não há coro suficiente para continuarmos a discussão da matéria. Encerrado a sessão, convocando o outro no horário regimental.